Música Para o tratamento do diabetes, de qualquer tipo, é necessário usar medicamentos antidiabéticos que ajudam a DIM e NU e R e as taxas de glicose no sangue, como glibenclamida, glicosida, metformina ou vildaglipatina, por exemplo vírgula ou mesmo a aplicação da própria insulina sintética. Música No diabetes tipo 1, é sempre preferível utilizar a insulina. Pois neste tipo de diabetes, o pâncreas não consegue produzir este hormônio. Música Já no diabetes tipo 2, é possível utilizar diferentes tipos de antidiabéticos, que podem ser combinados, como forma de diminuir as taxas de glicose no sangue. Entenda o que causa, e como diferenciar os tipos de diabetes. Além disso, tanto no diabetes tipo 1 quanto no tipo 2, é recomendado seguir uma dieta especial, com ajustes na quantidade de calorias, e de glicose, além da realização de exercícios físicos, como caminhadas, dança ou ciclismo, por exemplo, pois fazem com que haja uma melhor captação de açúcar no sangue, assim como uma maior sensibilidade do organismo à insulina. Tratamento com R.E.M.E. acento agudo D.I.O.S. Existem diferentes tipos de medicamentos, conhecidos como antidiabéticos ou hipoglicemiantes, utilizados para tratar diabetes. O remédio utilizado é escolhido pelo médico, de acordo com o tipo de diabetes, e também com outras características do paciente, como peso, alimentação ou possibilidades financeiras, por exemplo. 1. Tratamento para diabetes tipo 1 No diabetes tipo 1, as células do pâncreas não conseguem produzir insulina, o que o leva ao acúmulo de glicose na circulação. Por isso, a principal forma de tratamento, consiste na aplicação de doses de insulina sintética, diariamente, para que este hormônio faça o seu papel de levar a glicose do sangue para os tecidos do corpo. Existem diferentes tipos de insulina, divididos de acordo com a sua velocidade de ação vírgula que são as de ação lenta, intermediária, rápida ou ultra rápida. Geralmente, o médico combina entre dois ou mais tipos de insulina, aplicada cerca de 1 a 3 vezes por dia, para que a sua ação seja a mais parecida possível com a insulina produzida no organismo. Confira quais é esse ativo e os tipos de insulina, suas características e como aplicar. Para o controle da diabetes, também é importante verificar a taxa de açúcar no sangue diariamente utilizando as tiras reagente e o glicosímetro. Os postos de saúde oferecem gratuitamente a insulina, seringas, agulhas e as tiras necessárias para o controle da diabetes. É possível se informar sobre este assunto no centro de saúde mais próximo de casa. 2. Tratamento para diabetes tipo 2 costuma ser feito com medicamentos antidiabéticos, que podem atuar tanto aumentando a produção de insulina no pâncreas, melhorando a sensibilidade do organismo à insulina, diminuindo a produção de glicose pelo corpo, ou mesmo diminuindo a absorção de glicose na alimentação. Alguns dos principais exemplos destes remédios são metiformina, glibenclamida, glicosida, eacarbose, pioglitazona ou os mais novos COMOV da gliptina, citaglipiatina ou a uzenatida, por exemplo. A INGSTAT ou a aplicação destes remédios, costuma ser feita de 1 a 3 vezes ao dia, a depender do tipo e da gravidade da doença. Veja mais sobre as diferenças em remédios para diabetes. Geralmente, inicia-se o tratamento utilizando somente um destes medicamentos, e depois o médico avalia a necessidade da combinação de outros, inclusive da insulina, o que se torna necessário à medida que a doença piora ao longo dos anos. 3. Tratamento para diabetes GSTAC e ONAL O tratamento do diabetes GSTAC e ONAL é orientado pelo obstetra, e pelo endocrinologista, e a principal forma de tratamento, consiste em a dieta pobre em carboidratos, e a prática regular de exercício físico moderado. No entanto, nos casos mais graves, onde a quantidade de açúcar no sangue é muito superior ao esperado, o médico poderá orientar o uso de antidiabéticos orais, como metformina ou glibenclamida, ou até mesmo a insulina. O diabetes gestacional é detectado após as 22 semanas de gestação, e surge devido a D.I.S.F. e O.N.C. e Cidilha ou a T.I.S. na produção e a ação da insulina no organismo, em mulheres neste período. Veja mais sobre o que causa, como identificar e tratar este tipo de diabetes. Opções de tratamento N.A.T.U.R.A.L. Além de seguir as orientações de remédios indicados do médico, algumas dicas naturais incluem utilizar linhaça, farinha da casca de maracujá, e tomar o suco de laranja regularmente, porque estes alimentos ajudam a controlar a taxa de açúcar no sangue. Veja um ótimo remédio caseiro para diabetes. Além disso, deve-se ter atenção para mudanças no estilo de vida, que incluem controle da dieta e prática de exercícios físicos. 1. Dieta para diabetes Essa dieta para diabetes deve ser orientada pelo nutricionista ou nutrólogo, respeitando a idade e o estilo de vida do indivíduo. As recomendações gerais da dieta para diabetes São 2. Comer de 3 em 3 horas Ponto e vírgula Consumir alimentos diente Ponto e vírgula Comer mais fibras e cereais Ponto e vírgula Evitar a gordura saturada E carboidratos simples, como carne vermelha, arroz e batata Ponto e vírgula Beber bastante água Ponto e vírgula Evitar todo tipo de açúcar e adoçante Seguir estas regras de alimentação evita as complicações da diabetes, como neuropatia diabética, comprometimento nos rins, olhos e a má cicatrização Saiba mais em Dieta para diabetes Ponto 2 Exercícios para diabetes Exercícios aeróbicos São os mais indicados para quem tem diabetes E alguns exemplos são a caminhada, corrida, dança, ciclismo, natação ou remo, por exemplo Exercícios de resistência e fortalecimento muscular Também devem ser realizados, pois o aumento da massa muscular melhora a sensibilidade de a insulina Exercícios de resistência e fortalecimento muscular Três vezes por semana, nunca permanecendo mais de dois dias sem praticar Exercícios de moderada a alta intensidade Os exercícios de moderada a alta intensidade, se aprovados pelo médico, são mais recomendados No entanto, deve-se ter atenção para ajustar as doses dos medicamentos, para evitar hipoglicemia Assista ao vídeo seguinte, e veja os exercícios que melhoram a vida do diabético Insulina Exemplificada 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 Comunificação Exemplificada Na atual verdade Injeção Exempiço Exemplificada